Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor, por Deus esculturada e formada com a dor da alma, da mais linda flor de mais ativo louco, que na vida é preferida pelo bem de a flor. Oh, se Deus me fora tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, do teu coração, junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do aflante e beito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, voal, uma peredal, do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas o amor. O riso a fé e a dor em santa luz ou lente, cheios de sabor, em versos tão doentes como o sonho em flor. És lá que és estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo, resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste, ó meu Deus, como é triste, a incerteza de um amor que mais me faz brinar, esperar em conduzir-te um dia aos pés do altar. Jura aos pés do impotente em versos como o ventre de luz e receber a unção da tua gratidão depois de eu relir meus desejos. De beijos e nuvens, de beijos e de te envolver até me padecer, de todo oferecer.